Música Olá, boa noite. Finalmente, alguns municípios de nossa região começam a adotar a chamada atividade delegada, que consiste em contratar efetivos da Polícia Militar do Estado de São Paulo para atuar no auxílio à fiscalização e maior controle em situações que a PM, melhor que ninguém, saberá e poderá agir em defesa do bem comum. Porém, a estratégia, rotina operacional e comando serão exercidos pelos oficiais da Corporação Militar e jamais por quem quer que seja extra-hierarquia militar. A fórmula é ótima. Será beneficiado o policial que ampliará sua margem de remuneração formal legalmente. A administração municipal poderá tornar-se mais eficiente quanto ao quesito segurança e a população certamente irá aplaudir a presença de mais polícia nas ruas. Este é o Brasil que dá certo. Música Música Música